O Sistema é Bruto, o Sistema é Band, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela confiança da sua denúncia, sempre 999411410, esse é o Zap do Povo, tem as nossas redes sociais o Ziel Bueno no Twitter, no Instagram, estamos ao vivo também pelo Facebook, tá bom? O Ziel Bueno vai lá, comenta, compartilha também, compartilha, compartilha pro seu inimigo, principalmente, o seu inimigo, principalmente, viu? O Ziel Bueno no Facebook, daqui a pouquinho a gente vai ao vivo também, com os comentários, manda o seu comentário também pro Brutinho, Brutinho, boa tarde! Oi, Patrão, boa tarde! Tá tudo certo com você? Tudo na paz! Beleza, qual a sua rede social? É o Brutinho, não é isso? É o Brutinho! O Brutinho no Instagram, tá bom? Arroba o Brutinho, daqui a pouquinho, manda mensagem também pelo Facebook pro Brutinho, e daqui a pouquinho, atenção, hein? O advogado em feira de Santana, que espancou um policial civil após uma festa, se apresentou, hein? Cadê Valentim? Valentim, vai, é com você! Boa tarde, Ziel, boa tarde, você ligava na banda, estamos aqui em feira de Santana, no fórum das barcas do Filho do Bastos. A informação que vocês vão usar agora, Ziel, é que o advogado do Orlando, acusado de tentar matar um policial civil, bem como o caminhoneiro que teve na briga, se apresentou agora, está aqui na sala da juíza Márcia, nesse exato momento. A imprensa está toda reunida, a informação é que ele está aqui na sala com o advogado de prenome Juari, né? Está sendo ouvido agora pela juíza, e nesta sala aqui, e o aguarda agora de sair da sala, e o que ele vai dizer para a imprensa, né? A situação aqui é tensa, está com o pai do advogado de prenome Juari, e ele tentou matar, expor o policial civil que se encontra em estado grave no hospital Emec, aqui na cidade, com o rosto desfigurado. Ele acabou de se apresentar aqui à juíza da vara de execuções penais aqui da cidade de Feira de Santana. Mais detalhes na programação do Brasil, gente, aqui na Bande. Valeu, valeu, valeu. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Atenção policiais, civis e militares de toda a Bahia, que estão me mandando mensagem aqui. Daqui a pouquinho a gente vai direto para a Feira de Santana, após o intervalo, já com a apresentação do advogado, hein? Que espancou o policial civil. Olha a imagem aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta.